Vem aí um ano novo, então respire fundo, receba as novas energias e esteja pronto para novos pensamentos, afinal este será o melhor ano de sua vida, então deixe que o seu coração se encha de paz e que o amor invada sua alma, não espere apenas um bom ano, abrace o grande ano, reflita sobre tudo o que passou, aprenda com o que viveu, ressignifique e revigore suas expectativas, afinal vem aí um novo ano cheio de oportunidades e ele seja afortunado, que prevaleça o perdão, que você sorria 365 dias sem perder o fôlego e que a cooperação seja tão comum quanto dormir e acordar e que a cada amanhecer você seja grato por estar vivo e por poder recomeçar e assim sinta a felicidade radiar a sua vida e tenha a certeza de que neste novo ano, tudo de bom será ainda melhor.